Gostaríamos de convidar o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de Maçanatuba para fazer o uso da palavra nesse momento. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer aqui primeiramente ao prefeito César e ao vice-prefeito Valdir. Obrigado por todo o apoio à cultura, um povo sem cultura, um povo sem história. Parabéns, é assim que a gente faz. Gostaria de agradecer também aos vereadores, à Câmara de Vereadores pelo apoio, vocês que têm esse papel de fiscalizar e acompanhar, leem esse livro e muitos saberes ali dentro. Isso é uma história, fica amado. Bom, gostaria também de agradecer a todas as autoridades que foram mencionadas no protocolo, e a, especialmente, a todos que estão aqui presentes. Também tenho que mencionar aqui, não posso deixar de mencionar, e agradecer ao comitivo de italianos pela presença em nossa segunda noite cultural. sinto acolhidos por aqui em Massarantula, é a segunda casa de vocês. Em nome das gerações passadas, presentes, das culturas, quero agradecer aos professores Ivone, professora Elísia, professora Tamanini. Muito obrigado pelo trabalho. Professora Tamanini, a nossa cultura, em especial, o nosso povo maçaludense, te agradece. Eu sei que você foi uma grande parceira nessa caminhada. E para fazer um belo trabalho, a gente tem belos parceiros. Muito obrigado. Agradecer também e parabenizar a todos que vão se apresentar aqui nessa noite. Parabéns pela iniciativa, é assim que a gente valoriza cada vez mais a cultura. Agradecer também a todos os etnias que aqui presentes, representadas ou não pela sua gastronomia. A noite é de todos vocês. Autores, vocês, sob a coordenação das professoras Elísia, Tamanini e Sorivone, foram tecendo uma linda, mágica, linda e mágica rede. Uma rede cultural e histórica. Parabéns. Agradecer também a equipe da Secretaria, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Academia de Letras do nosso município. Em especial a professora Ivone e a Carol, que estão à frente aí da cultura. Não é fácil, professora, mas quanto maior o desafio, maior a conquista. É assim que a gente tem que ver. Parabéns pela organização dessa bela noite cultural. O título Saberes e Sabores faz jus a essa noite. Isso porque é uma noite onde podemos trocar saberes e sabores. E por meio dessa troca, nós fortalecemos ainda mais a humildade entre nós. E todas as pessoas, a humildade que está presente aqui, em todas as pessoas, nessa noite. Porque o que nos torna grande, isso é o meu ponto de vista, o que nos torna pessoas realmente grandes, é a maneira como a gente trata as diversidades dessa vida. Isso é o que torna a gente grande. Sejam elas culturais, políticas e sociais. O que realmente importa, no meu ponto de vista, é que somos todos iguais e filhos de um mesmo pai, o Deus. Dessa forma, peço a todos que nós cultivamos assim o amor e o respeito entre nós. Muito obrigado e uma ótima noite. Valeu!